Olá, no NBR Entrevista de hoje vamos falar sobre os novos números da AIDS no Brasil. Na última década houve reduções importantes, mas os dados trouxeram uma preocupação. O crescimento do contágio entre os jovens. Nosso convidado é Fábio Mesquita, diretor do Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá Carla, é sempre um prazer estar aqui com vocês no NBR Entrevista. Bom Fábio, quais então são os novos números da doença sobre a AIDS no Brasil? Então, todo ano, ao final do ano, a gente faz um balanço da situação e consegue divulgar dados até o dia 31 de dezembro de 2013, que é do ano anterior. E nesse caso, a gente está divulgando então esses dados, falando um pouco sobre o número de casos estimados entre pessoas vendo com HIV e AIDS. A gente estima cerca de 734 mil pessoas no Brasil, das quais a gente tem mais ou menos umas 145 mil que não sabem que tem um HIV. Dessas pessoas que sabem que tem um HIV, a gente conseguiu engajar a maioria delas em serviços de saúde, sendo que ao final de 2003 a gente tinha 355 mil pessoas tomando medicamento antirretroviral. E dessas pessoas tomando medicamento antirretroviral, a gente tinha um índice bastante importante de supressão da carga viral de 88%. Ou seja, as pessoas que estão tomando medicamento, o medicamento está funcionando muito bem em 88% dessas pessoas. E a supressão da carga viral hoje é um elemento muito importante para a gente e eu vou falar daqui a pouco porquê. Bom, a gente pode afirmar que a epidemia da AIDS está estabilizada aqui no Brasil? A gente pode dizer que há uma estabilidade nacional. A gente tem uma taxa de proporção para cada 100 mil habitantes de 20,4% para o Brasil inteiro. Esse número vem se repetindo ano a ano. No entanto, a gente tem algumas desproporções regionais. Então, estados como o Amazonas ou como o Rio Grande do Sul, a gente ainda tem o que a gente chama de hotspots ou locais onde a epidemia continua aquecida. E aí a gente tem queda substancial, por exemplo, em São Paulo e aí o equilíbrio nacional é de uma estabilidade. Agora, por que isso acontece? Por que tem diferença Rio Grande do Sul e Amazonas? Nós constituímos no finalzinho de 2013 e já tem um ano de trabalho, uma força-tarefa no Rio Grande do Sul, constituída pelo governo federal, pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, pelos municípios mais afetados, por pesquisadores locais e de fora do Rio Grande do Sul, pela sociedade civil para tentar entender essa questão. Existem algumas hipóteses que estão sendo investigadas, por exemplo, a hipótese de que o tipo de vírus que circula no Rio Grande do Sul é um subtipo mais virulento, que a contaminação é mais rápida. A gente tem a hipótese da própria cultura local que possa ter influência na questão da transmissão do HIV. Nós temos a possibilidade que a organização dos serviços de saúde, o Rio Grande do Sul é muito baseado em hospitais, a atenção à AIDS, menos serviços que são foras de hospital. Enfim, essas diversas coisas podem justificar o Rio Grande do Sul. No caso do Amazonas, o principal problema é geográfico, é um estado de difícil acesso, muitas vezes, assim, de barco ou mesmo de avião, helicóptero. E, muitas vezes, com as medidas anteriores, a gente tinha testes que eram muito complicados para fazer diagnóstico, que demandava colher o sangue, levar para Manaus, esperar o resultado, e isso dificultava muito a situação. Uma série de medidas vem sendo tomadas para que isso não aconteça mais. Hoje a gente faz, por exemplo, o teste de oral no local e já dá o resultado, não precisa mais mandar para Manaus. Então, a gente está tomando uma série de medidas nesses dois estados para tentar equilibrar mais essa situação com o resto do Brasil. E todos esses dados estão no boletim epidemiológico. Isso, todos esses dados são publicados nesse boletim epidemiológico. Esse boletim epidemiológico vem com todos os dados do ano, vem com detalhes e ele está disponível na nossa página. Ele é cheio de gráficos, cheio de informação que detalham esses dados de, por exemplo, como estamos com homens, como estamos com mulheres, com populações chaves, né? Populações de profissionais do sexo, de homens que fazem sexo com homens, gays, trans, pessoas que usam drogas. E também a gente detalha a questão da juventude, que hoje é uma questão importante, detalhada aqui no boletim, em termos de dados e informações. Exatamente o que eu ia perguntar, né? Como é que está essa questão da juventude? A doença está aumentando entre os jovens? Qual é a explicação para isso? Esse é um fenômeno global, né? Que está acontecendo. Ele tem relação com uma juventude que não viveu aquela primeira onda da epidemia de AIDS. Ela não tem nenhuma relação, por exemplo, principalmente em gays jovens ou em trans jovens, eles não têm nenhuma relação com aquela população de gays do passado que viveu aquela primeira epidemia, né? Aquele primeiro movimento da década de 80, onde, por exemplo, a gente não tinha medicamento, a gente não tinha nenhum recurso para a AIDS. E todo mundo conhecia algum amigo, alguma figura pública que tinha morrido de AIDS, porque naquela época a expectativa de vida depois do diagnóstico era de no máximo seis meses. E até as lideranças, por exemplo, um Cazuza, um Fred Mercury, essas pessoas não tiveram essa relação com aquilo, né? Não perderam seus ídolos, como diria o Cazuza, os seus heróis não morreram de AIDS, não de overdose, mas enfim. Essas pessoas não viveram esse fenômeno. Na verdade, hoje, quando você fala com uma pessoa jovem, ela pode até conhecer alguém que tem AIDS, mas que está tomando medicamento, está bem de saúde, é uma doença crônica controlável, e aí a pessoa não faz relação daquilo com um problema muito sério de saúde, etc. Embora continue sendo, mas hoje a gente tem muito mais recurso do que tinha naquela época. E qual é a estratégia para mudar esse cenário? Essa é uma pergunta que o mundo todo se faz, né? Como eu havia dito anteriormente, por exemplo, você pega países como a Austrália ou a Bélgica, que nem tiveram a primeira onda da epidemia, nem se consideravam que eram países importantes no campo da epidemia de AIDS, que hoje tem essa epidemia na juventude. Você pega países conservadores como o Japão, como a Coreia, como a China, e tem uma epidemia de gays jovens. E mesmo países tradicionais, como os Estados Unidos da América, vários países europeus, etc. Então, essa é uma pergunta global. Todo mundo está se fazendo como chegar, que falar, como fazer. Se a gente vê a campanha que o Ministério da Saúde lançou no início de dezembro de 2013, perdão, no início de dezembro de 2014, ela é uma campanha toda voltada para a juventude, a linguagem é de juventude, tem o hash, partiu o teste. E ela tem uma campanha que não é só hoje de televisão, de rádio, das mídias tradicionais, mas que usa muito a mídia social, que é por onde a juventude se comunica. Uma outra questão que tem sido importante é a gente trabalhar os aplicativos. Os aplicativos de encontro hoje são a principal forma de comunicação da juventude, de marcar encontro, de encontrar gente que não conhece e de ter relacionamento sexual com essas pessoas que acabou de conhecer. E, portanto, usando essas metodologias, essas tecnologias novas e com uma linguagem que faça sentido para a juventude, a gente espera poder ter um impacto maior, uma influência maior no comportamento, para que seja um comportamento seguro, sobretudo, né? Porque o uso de camisinha continua sendo uma questão importante, mas não é hoje o único método que a gente tem para a prevenção do HIV. E uma parcela da juventude, embora conheça, saiba exatamente qual a importância de usar camisinha, porque que precisa usar, não usa apesar disso. Então, essas outras estratégias são fundamentais. Bom, vamos falar um pouquinho do tratamento. O que já se avançou aí nos últimos anos? São muitas novidades nesse campo, né? Mas, particularmente, eu acho que vale a pena a gente reforçar o novo protocolo brasileiro, que foi lançado ao final de 2013. Ele cumpriu um ano no final de 2014. E, nesse período, a gente tem uma avaliação do impacto que ele teve, né? Para se ter uma ideia, a gente concluiu que a gente conseguiu até o final de novembro de 2014, que é o último dado que nós temos. A gente incluiu em tratamento mais 70 mil pessoas só no ano de 2014, entre janeiro e novembro de 2014. Isso, por exemplo, se a gente comparar esse dado com o dado de 2012, é praticamente o dobro de pessoas que a gente conseguiu incluir em tratamento em 2012, a gente conseguiu incluir em 2014. E por que tratar as pessoas, né? Por que o protocolo diz que é importante tratar? Porque você derruba a carga viral, que era aquilo que eu falei no início, né? Você tem uma supressão da carga viral. E, na medida, a carga viral é aquilo que mede quantos vírus estão circulando no seu corpo. Se você diminuir o tanto de vírus circulando no seu corpo, você praticamente perde a capacidade de transmissão. Então, uma pessoa que está sob medicamento antiretroviral, mesmo que tenha um HIV, esse HIV não consegue se reproduzir e não consegue ser passado para uma outra pessoa. Então, é uma das estratégias de prevenção mais importantes que a gente tem hoje é o uso do próprio medicamento antiretroviral como uma forma de prevenção. Daí a importância de incluir mais gente no tratamento. Fora isso, a gente tem novidades. A gente tem o PEP sexual, que desde 2012 está colocado no Brasil. De 2012 para cá, nós já fizemos 4.200 tratamentos de PEP. O PEP é uma profilaxia ou uma prevenção pós-exposição. Por isso que chama PEP, profilaxia pós-exposição. E essa profilaxia pós-exposição, ela funciona como se fosse uma pílula dos 28 dias seguintes. Ou seja, a pessoa se contaminou, ocorreu o risco de se contaminar, toma o medicamento durante 28 dias, por exemplo, estourou a camisinha numa relação sexual, ou enfim, naquele momento não tinha camisinha para usar. E avalia que o parceiro era um parceiro que estava com HIV, ou que estava sob um alto risco de HIV. Então, essa pessoa pode ter acesso ao medicamento e durante as primeiras 72 horas depois do acidente, e com isso a gente evita a reprodução do HIV. E há também o teste rápido, né? Teste rápido, a tecnologia avançou muito nesse sentido. A gente expandiu muito a distribuição do teste rápido no Brasil. E no último ano em particular, principalmente a partir de 2014, a gente está expandindo muito o uso do teste oral, produzido pela Fiocruz no Brasil. É o teste mais barato oral que existe em todo o mundo e tem dado um resultado extraordinário, porque é um teste rápido, sem sangue, e que em 15 minutos você consegue o resultado. E só para reforçar, tudo isso é oferecido pelo Sistema Único de Saúde e sem nenhum custo? Exatamente. O Sistema Único de Saúde oferece o diagnóstico, oferece a prevenção, incluindo a camisinha, oferece todo o tratamento em qualquer fase da doença, seja no início da doença, seja no momento mais complexo. Uma grande novidade que também a gente trouxe em 2014 foi o 3 em 1. É um medicamento que, ao invés da pessoa, na primeira linha de medicamentos, logo que prescreve, a primeira vez que o médico prescreve o antirreto viral para uma pessoa recém-diagnosticada com HIV. Ao invés de passar 4 comprimidos por dia, passou a ser 1 comprimido com todos os medicamentos. Bom, Fábio, qual é a mensagem do Ministério da Saúde diante desses dados aí, desses novos dados? A mensagem é que a gente precisa trabalhar com a juventude, precisa tirar a AIDS de uma ideia de banalização. A gente precisa reforçar que é uma doença, embora crônica e manejável, é uma doença importante e que, para isso, as pessoas precisam se prevenir. Continuar usando camisinha, mas se por algum acidente estourou a camisinha, deu problema, há outros mecanismos de prevenção que hoje são importantes e podem ser usados, todos eles disponíveis gratuitamente no SUS. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Muito obrigado, Carla. É sempre um prazer estar no NBR Entrevista e obrigado pelo serviço que vocês prestaram à população. Obrigada mais uma vez. Outras informações em www.aides.gov.br. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.